Salvar o nosso Senhor Nessa mesma levada Que estamos sozinhos No mundo tem que ir embora É escuro 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 E amores em meu danço Usam no olhar Acredito que a gente possa Se feliz É escuro É escuro É escuro Geralt, seu topo ali Gostaria de ser doido Se não não me amar É escuro É escuro É escuro Tô Tô É escuro É escuro É escuro É escuro É escuro É A CIDADE NO BRASIL